15 de março. Amigo e irmão. Em todo o tempo ama o amigo e na angústia se faz o irmão. Provérbios capítulo 17 verso 17. Hoje há uma festa religiosa que reúne multidões nas pirâmides do Taijin, no estado de Veracruz, no México. A cidade arqueológica de Taijin foi descoberta em 1785. É uma cidade de pedra bem conservada. No meio dela existe um campo de esporte e nos extremos das pirâmides gravuras estranhas onde se observa a decapitação de um esportista. O sangue da vítima molha a terra e a fecunda. O sangue daquele homem era considerado pela cultura Totonaca líquido sagrado. E segundo a tradição, o homem que derramava seu sangue passava a ser um intermediário entre Deus e a humanidade. É interessante que de alguma forma estranha a essência do evangelho estiver embutida na tradição daquele povo. Jesus um dia viu o ser humano na angústia, no desespero, na eterna condenação. Não havia saída para o drama humano. O salário do pecado é a morte, afirma a Escritura. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Está em Romanos capítulo 3, no verso 23. E ainda arremata. Você e eu só tínhamos diante de nós sombras de culpa, pecado e morte. Não havia em nossa existência uma só fresta por onde entrasse um pouco de luz. Estávamos perdidos. Tínhamos chegado ao fim. Foi então que apareceu no cenário da vida o nosso grande amigo. Aquele que na angústia se fez nosso irmão. Tomou a nossa natureza, tornou-se um de nós, nasceu como uma criança, viveu uma vida sem pecado. Apesar de ser tentado em tudo e finalmente morreu a morte de um marginal pregado na cruz do Calvário. Seu sangue derramado, gota a gota, molhou não apenas a terra, mas a sua vida e a minha, com o seu sacrifício pagou o preço de nossa dívida, assumiu a nossa culpa, aceitou a nossa morte e nos entregou a sua salvação. Por isso, você não tem o direito de se sentir só, triste e abandonado. Não tem mais o direito de sentir-se derrotado e condenado a uma vida de fracasso. A cruz do Calvário é o decreto de vitória, de liberdade e vida para você. Agora Jesus não é apenas o seu amigo, e sim o seu irmão, capaz de compadecer-se do drama que você está vivendo. Parta hoje para escalar as montanhas da vida, sabendo que em todo o tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Esse irmão é Jesus.